Amados irmãos, a paz do Senhor, boa noite Obrigado para você que está acompanhando o nosso canal Para você que está recebendo as nossas orações Colocamos orações pela manhã, orações à noite Colocamos neste canal orações para elevar a nossa fé Fé que precisamos aumentar todos os dias Precisamos de Deus nas nossas vidas Nos guiando, dizendo para qual direção nós temos que seguir Obrigado Pai Obrigado por esta corrente de oração Que estamos começando nesta noite Se você ainda não segue o nosso canal, inscreva-se Aperte inscrever-se Depois aperte o sininho E depois aperte todas E receba nossas orações E as mensagens que postamos todos os dias Obrigado Pai Obrigado por este momento maravilhoso Por este momento de poder falar contigo Elevar os olhos para os céus Erguer as mãos e dizer Obrigado Deus Obrigado pelo dia de hoje Obrigado pela saúde Obrigado pela família Obrigado pelos filhos Obrigado pelos filhos Obrigado por tudo Obrigado pelo ar que respiramos Pelo alimento Pela água Pelo ar Obrigado por tudo Pai Guarda-nos A mensagem desta oração da noite É sobre família Deus criou a família para ser unida Protegendo e fortalecendo cada membro Uma família unida guiada por Deus É uma grande bênção Os laços de família são muito fortes Deus abençoa a família de quem é fiel a Ele Crescer em uma família que ama e serve a Deus É um grande privilégio Os pais devem ensinar os filhos sobre Deus E os filhos devem honrar os pais Todos devem ajudar os membros mais fracos e vulneráveis E a família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus Mas nem todas as famílias são felizes Ninguém é perfeito E membros da família podem se desviar e podem se machucar Mas com a ajuda de Deus Podemos aprender a perdoar e construir famílias mais fortes Em Gênesis capítulo 1, 28 diz assim Deus os abençoou e lhes disse Sejam férteis e multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais que se movem pela terra Em Josué capítulo 25 versículo 15 diz assim Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor Escolham hoje a quem irão servir Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates Ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo Mas eu e minha família serviremos ao Senhor Feche seus olhos e vamos orar Grandioso Deus, Deus de misericórdia Pai querido, Pai maravilhoso Obrigado pelo dia de hoje Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida Na vida da minha família Senhor, perdoa meus pecados Perdoe minhas atitudes erradas Perdoe, Senhor, tudo aquilo que eu fiz que não te agradou Ó Pai, corrija meus caminhos Corrija meus passos Corrija o meu olhar Corrija o meu falar, o meu ouvir Ó Deus da glória Cuida de mim, Senhor Me abençoa, me guarda Guarda a minha família Guarda as pessoas próximas a mim Obrigado, Pai, pelo dia de hoje Foi um dia de batalha Mas também foi um dia de vitórias Porque até aqui o Senhor nos guardou O Senhor nos protegeu O Senhor está de mãos dadas conosco Muito obrigado, Pai O dia de hoje foi um dia de lutas Mas foi um dia de conquistas Estamos aqui diante de Ti Agradecendo a Deus pelo dia de hoje Senhor, toca no meu coração Toca na minha vida Derrama teu sangue Sobre a minha cabeça Sobre o meu corpo Unge a minha cabeça Cura-me, Senhor Cura-me Tira todo o mal Toda a doença do meu corpo Tudo aquilo que não é de Ti Tira, tira Tira da minha cabeça Do meu corpo Ó Deus, proteja-me, Senhor Guarda-me, Senhor Guarda os meus pensamentos, Senhor Guarda, Senhor A minha saúde Guarda os batimentos do meu coração Guarda a minha fé Me proteja de toda seta do inimigo Me proteja de todo o mal Me desvia do mal Mantenha-me debaixo das Tuas asas Ó Deus de misericórdia Obrigado, Pai Obrigado por tudo Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para tudo sempre Diga amém Aleluia Glórias a Deus Obrigado, Pai Obrigado, Paizinho, pelo dia de hoje Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida E também na vida da minha família Muito obrigado, Pai Que eu tenha uma boa noite Bons sonhos E que o Senhor permita Que amanhã pela manhã Eu possa abrir os olhos com saúde Para viver um novo dia Que Deus esteja na Tua vida Que Jesus Cristo esteja no Teu coração E que o Espírito Santo de Deus Esteja guiando os Teus caminhos Fique na paz do Senhor Música R monitor Núsica Programa